Salve família, tamo de volta com mais um vídeo aqui no canal, vamos falar mais um pouquinho do Ricardo Oliveira, tudo que tá acontecendo aí com o Ricardo Oliveira, todas essas especulações, só que antes de começar esse vídeo só lembrando que se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, que é pra ficar por dentro de tudo que tá rolando, deixa aquele like marotaço aqui no vídeo pra tá ajudando a gente aqui dentro do YouTube, então chega de enrolação, vamos começar o vídeo, porque mesmo aos 38 anos de idade, o Ricardo Oliveira ainda é protagonista dentro das quatro linhas e também fora delas, um artilheiro do Atlético Mineiro na temporada, com 13 gols assinalados, o centroavante está na mira do seu ex-clube, que é o Santos, sendo apontado como prioridade e sonho de consumo do treinador argentino Jorge Sampaoli, De acordo com a apuração de alguns jornais, a diretoria do Galo já não adota mais a postura irredutível das primeiras semanas, desde que o interesse Santista foi divulgado, acreditando que nenhum atleta do seu elenco tem status de inegociável, A cúpula atleticana está disposta a sentar e negociar com o Peixe, desde que receba uma boa compensação pelo camisa 9, o Ricardo Oliveira tem contrato com o Atlético até dezembro de 2020 e a multa recisória do atleta está estipulada em 200 milhões de reais, valor praticamente figurativo para afastar interessados, Como o jogador parece inclinado a se transferir para a Vila Belmiro, muito em função da insistência do Sampaoli, o Galo ouvirá as condições oferecidas pelo Santos, que é o arquirrival do Galo na Série A e também é o rival do Santos na Copa do Brasil, Ainda que a multa seja irrealista, os mineiros esperam um bom montante em dinheiro para a liberação do atacante, ou uma troca que agrade e agregue na qualidade do atual elenco do Galo, O Peixe por sua vez tenta barganhar ao máximo as condições, confiando principalmente no desejo do atacante em se transferir para o Santos, Há um acordo salarial pré-estabelecido entre o Santos e o staff do atleta, mas outros detalhes só podem ser definidos aí caso as negociações com o Galo avancem, Já fiz vários vídeos aqui falando do Ricardo Oliveira e como eu disse em outro vídeo aqui, é um assunto que eu sempre vou estar abordando, Porque é um assunto que chama a atenção principalmente do torcedor do Atlético, porque o Ricardo Oliveira hoje é um dos principais jogadores do Atlético, É a principal referência do Galo lá na frente, então eu acho que a saída do Ricardo Oliveira do Galo faria muito mal para a equipe neste momento, Começou bem o Campeonato Brasileiro, tem duas vitórias, então eu acho que o Ricardo Oliveira nesse momento é muito mais importante para o Galo do que para o Santos, Porque vejamos bem, o Santos está jogando muito bem mesmo sem o atacante, mesmo sem aquele cara de área, aquele cara referência na área, Então eu não vejo o porquê do Santos contratar esse centroavante, esse homem de referência lá na frente, Até porque a equipe já está jogando bem, está jogando futebol para frente, está jogando futebol muito rápido, Enquanto o Atlético precisa do Ricardo Oliveira, é referência do Galo lá na frente, É aquele homem que a gente sabe que se cruzar na área, ele vai dar trabalho para a defesa adversária, Então eu acho que nesse momento seria mais interessante para o Galo manter o Ricardo Oliveira do que o Ricardo Oliveira se transferir para o Santos, É lógico que tudo envolve dinheiro, hoje se o time vir com um caminhão de dinheiro, obviamente o jogador não vai ficar no clube, Então eu acho que nesse primeiro momento o Ricardo Oliveira deveria pensar um pouquinho na sua carreira, E ficar ali no Galo, porque é o que vai ser melhor para ele, cara, é o que vai ser melhor, Ele está jogando um bom futebol no Galo, e creio eu que se ele permanecer no Atlético vai ser muito melhor para o futebol dele, Até porque ele já está para encerrar a carreira, e eu não vejo porquê o Santos contratar um jogador também, Que já está com 38 anos e está prestes a encerrar a sua carreira, Então eu acho que para o Santos não seria um bom negócio, cara, eu acho que seria um bom negócio, O Santos pegar esse dinheiro e investir em um outro jogador, né, que não esteja assim já em final de carreira, E deixar o Ricardo Oliveira quietinho no Galo, essa é a minha opinião, deixar o Ricardo Oliveira lá no Galo, Porque ele está jogando um bom futebol, o Santos não está necessitando daquele centroavante, Nossa, está fazendo falta, não, o Santos está jogando bem, está jogando futebol rápido, E creio eu que se o Santos colocar um centroavante ali vai dar meio que uma quebrada no ataque do Santos, né, O Santos vai perder muito aquela velocidade que o Santos tem, Então eu acho que nesse primeiro momento, nesse princípio, o Ricardo Oliveira deveria ficar no Atlético, Que seria bom para os dois lados, mas a gente não sabe ainda o que vai ser definido, Qual vai ser o futuro do Ricardo Oliveira, e a gente vai descobrir isso aí nos próximos dias, O vídeo vai encerrando por aqui, espero que tenham curtido, Se você curtiu não se esqueça de deixar o like, se inscreve no canal se você for novo, E é isso aí, um grande abraço a todos, E é isso aí, um grande abraço a todos,